Eu fui escolhido pra cumprir uma missão Pregar o evangelho em minha geração Ser evangelista, mensageiro do Senhor Que não tenha minha morte, se preciso for Indo em cada bairro, em cada vila, em cada lar Evangelista de valor, prega em todo lugar E se o mestre chamar, eu ergo minhas mãos Aqui estou, Senhor Envia-me a mim Onde tu mandares eu vou Não basta apenas orar Tem que evangelizar Sair do nosso conforto E se o mestre chamar, aqui estou, Senhor Faça de mim Evangelista de valor Não basta apenas orar Tem que evangelizar Sair do nosso conforto E a verdade anunciar E se o mestre chamar, aqui estou, Senhor Faça de mim Evangelista de valor E se for um magistrado Tem que ser evangelista Evangelista, engenheiro ou empregado Tem que ser evangelista E se for uma costureira, dona de casa ou diarista Se for médico ou enfermeira, tem que ser evangelista Se patrão ou funcionário, tem que ser evangelista Se for universitário, tem que ser evangelista Se doutor ou professor, agricultor ou motorista Todo servo do Senhor, tem que ser evangelista Canta aí, Brasil, assim, ó E se ele é lá do norte, tem que ser evangelista E se é do nordeste, tem que ser evangelista E se é lá do sul, tem que ser evangelista Do sudeste ou centro-oeste, tem que ser evangelista E se ele for cantor, tem que ser evangelista Se for apresentador, tem que ser evangelista Se é do caixar de música, tem que ser evangelista E se for da novo tempo, tem que ser evangelista Não basta apenas orar, tem que evangelizar Sair do nosso conforto e a verdade anunciar E se o mestre chamar, aqui estou, Senhor Faça de mim, evangelista de valor Não basta apenas orar, tem que evangelizar Sair do nosso conforto e a verdade anunciar E se o mestre chamar, aqui estou, Senhor Faça de mim, evangelista de valor Hoje aqui nesse programa, todo mundo aprendeu Não basta ser adventista Responde pra mim aí Tem que ser evangelista